Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gleice Rezende, professora de inglês aqui no canal e eu queria deixar um recado para as escolas que por um acaso precisam de tutores online para dar aula de inglês para os alunos. Vocês podem contratar o meu serviço e a gente se fala, eu posso atender qualquer faixa etária, qualquer nível e a gente pode criar uma turma no Google Drive, tem várias formas de fazer isso. Então eu quero deixar aqui a minha disponibilidade, se sua escola ou se você precisar de contratar serviços de aula de inglês para a sua comunidade, para a sua escola, para a sua família, eu estou disponível. Entre em contato comigo e agende já o seu horário. Se você é professor que também precisa de algum auxílio, de algumas dicas, se você também quiser contratar o meu Language Coaching for Teachers, eu estou disponível, tá? Não perca por esperar. Até mais!